Ao Te Ver Com esse olhar negro de menina Me fez nascer no peito esta paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De vê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa A deusa da minha poesia A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Morra pra poder um pouco te ver E não Para poder um pouco te ver Dinta A deusa Se 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 Se